Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Bia Feltz e o passo a passo de hoje está pra lá de especial porque eu estou usando tecidos lindos e exclusivos digitais da Avimor Tecidos e essa necessaire aqui é uma necessaire livro, é bem bacana porque ela tem várias divisórias eu fiz aqui o fechamento com um lacinho e aí abrindo ela vai ter dois bolsinhos nas laterais transparentes e mais quatro bolsinhos internos, então é bem bacana, tem bastante divisória ótima pra organizar mil coisas, então ela é bem bacana e esse tecido está muito lindo de Flamingo, Flamingo continua tendência e essa estampa aqui exclusiva vocês encontram na loja da Avimor Tecidos eu deixo o link aqui embaixo pra vocês conferirem além dessa estampa digital aqui de Flamingo exclusiva, tem muitas outras que vocês vão gostar eu tenho certeza e eu tenho certeza também que vocês vão gostar desse passo a passo de hoje então já vai deixando o like aqui embaixo eu também te convido a se inscrever no meu canal que tem muito projeto bacana e vamos lá conferir esse passo a passo de hoje essas daqui são algumas opções que eu mostrei pra vocês lá no stories do Instagram e como essa minha estampa tem um sentido, eu dividi ela no meio e fiz uma emendinha pra quando a gente dobrar a peça ela ficar com a estampa certinha pra cima dos dois lados o nosso corpo principal aqui mede 27 de largura por 52 de comprimento e eu tô usando uma vez no tecido pra fora e uma vez no tecido pra forro eu tô usando do mesmo e uma vez na manta acrílica eu tô usando aqui a R1, pode ser a R2, a que vocês preferirem nós vamos fazer uma tirinha aqui pra amarrar eu cortei ela com 8 centímetros por 50 e eu cortei duas delas eu vou usar aqui um pedacinho de plástico cristal medindo 42 centímetros e a largura é 27 também só que eu cortei um pouquinho maior porque eu acho melhor de costurar depois eu refilo o excesso aí eu vou usar dois viés aqui pro plástico cristal se vocês quiserem usar uma tirinha do tecido pode ser também e aí aqui pra nossas folhas do livro que são a necessaire eu vou precisar duas vezes no tecido exterior e duas vezes no forro que eu estou usando o nylon dublado se vocês forem usar manta então usa manta mais o forro o nylon ele já estrutura e já serve como forro então eu optei por usar ele e aí essa medida é 25 de largura por 46 de comprimento e eu não vou fazer o fechamento com zíper eu vou fazer o fechamento com botãozinho de pressão e essa quantidade equivale a uma necessaire que vai ser dois bolsinhos duas folhinhas do livro então como eu vou fazer duas eu vou usar duas vezes isso que aí eu vou ter quatro espacinhos se vocês quiserem fazer com mais vocês podem fazer aí vocês tem que lembrar que tem que aumentar um pouquinho a parte principal do corpo aí vocês podem fazer a parte do corpo por último e mede certinho pra ver quanto que vai precisar eu vou começar já deixando essa parte do plástico cristal prontinha então é só eu vou vir e vincar o viés e aí eu vou posicionar um em cada ponta e vou passar uma costurinha e aí eu já vou aproveitar e fazer a tirinha aqui também eu vou dobrar frente com frente aí eu vou vir passar uma costurinha na lateral e aqui em cima se quiser fazer um detalhezinho diagonal pode ser também aqui a gente deixa aberto pra desvirar e aí e aí e aí vocês viram que eu fiz um detalhezinho e aí e aí e aí e aí e aí vocês viram que eu fiz um detalhezinho aqui é só pra ficar bonitinho depois quando a gente desvirar e costurei aqui o viésinho também dando acabamento aí agora a gente pode desvirar a alcinha passar o ferro pra tirar o amassado e aí a gente deixa de lado e vamos fazer as necessaires agora eu vou vir aqui com a parte de fora eu vou juntar frente com frente e vou lá na máquina passo uma costura reta nessa lateral e uma costura reta nessa lateral lembra de dar o retrocesso pra não soltar aqui nas pontinhas e com a parte do forro eu vou vir e vou cortar no meio e vou juntar também a frente com frente e fazer a mesma coisa e lá na máquina passo uma costurinha reta nessa lateral e uma costurinha reta nessa lateral isso eu faço aí nos dois pedacinhos do forro junta frente com frente e costurinha reta nas duas laterais pra costurar essa parte aqui eu tô me orientando com o pezinho da máquina tô fazendo a margem de um pezinho de máquina e aí tanto nessa parte quanto na parte do forro eu vou fazer essa costurinha assim nas duas laterais de cada uma agora com isso feito costurinhas aqui nas laterais feitas a gente vai desvirar a parte de fora eu vou até dar uma passadinha no ferro pra tirar bem amassadinho e aí eu vou vir com uma das partes do forro e vou vestir aqui a parte de fora aqui dentro aí vocês vão ver que vai ficar a frente do tecido de fora com a frente do tecido do forro aí eu vou alinhar bem aqui costura com costura e aqui nesse lado também e aí eu ajeito a lateral toda aqui toda a bordinha e deixo bem retinho com isso feito aqui a gente vai repetir na outra ponta a gente vai jogar ele dentro da outra parte do forro agora que tá bem certinho aqui a gente vai lá na máquina passar uma costurinha em toda a volta da borda aí nessa parte tem que ser com bastante cuidado pra não pegar a parte de baixo junto a gente vai fazendo aos pouquinhos eu mostro lá na máquina pra vocês ó, eu alinho bem o pezinho da máquina aqui eu gosto de começar com a agulha pra baixo porque aí toda paradinha de agulha não tem perigo do tecido sair do lugar e aí aqui eu vou ajeitando devagarinho pra me certificar que aqui não vai costurar outra partezinha de baixo vai costurar só aqui aí eu começo com o retrocesso e vou indo bem aos pouquinhos paradinha de agulha sempre pra baixo porque aí agora a gente vai ó, ajeitar e aí não tem perigo de sair do lugar e perder o ponto a hora que chegar aqui junto finalizo com o retrocesso também e aí feito isso a gente vai repetir o processo na outra borda do tecido costurinhas feitas aqui nas bordas eu vou desvirar e aí eu vou desvirar com o avesso pra fora pra mim fechar o fundinho aqui do forro aí o que que eu vou fazer em um lado do forro eu vou vir e passar uma costurinha no forro todo fechando o forro todo e aí no outro forro eu vou passar uma costurinha e vou deixar uma abertura aqui pra gente poder desvirar novamente esse fundo aqui eu fechei todo e esse eu deixei espacinho pra desvirar então por ele eu vou lá pegar a ponta do outro forro e vou desvirar agora eu vou lá na máquina vou fechar esse fundinho que a gente deixou aberto vou passar uma costurinha reta mesmo se vocês quiserem fechar a mão pode ser e aí a gente vai jogar os dois forrinhos pra dentro a gente ajeita bem aqui ó na bordinha e vamos lá na máquina passar uma costurinha aqui pra rebater eu gosto prefiro o acabamento assim aí vai de vocês mas eu particularmente indico rebater essa costurinha nessa hora aqui de rebater é a mesma coisa que a gente fez anteriormente com cuidado vai devagarinho deixa a agulha enfiadinha pra baixo que aí vai ficando bem certinho se guia pelo pezinho que aí a costura fica bem retinha ó vai ajeitando e vai costurando agora com essas duas partes prontinhas eu já rebati a costura e eu aproveitei e coloquei botãozinho de pressão é eu coloquei ele aqui 5 centímetros pra dentro aqui 5 pra dentro e aqui no meio e pra baixo 1 centímetro e meio se vocês quiserem substituir por velcro ou fazer botãozinho com elástico fiquem à vontade fazendo o jeito que vocês preferirem agora a gente deixa esses bolsinhos um pouquinho de lado aí eu tô vindo aqui com a minha parte do forro posicionei ele sobre a manta eu vou vir e marcar o meio na minha parte de cristal só fazer um vintinho ele já fica marcadinho e vou posicionar ele bem no meio como eu fiz a emenda aqui eu já sei que é o meio senão vocês meçam o meio e marcam certinho aqui o meio aí eu vou lá na máquina passar uma costurinha bem aqui no meio só pra fixar porque aí depois quando eu for costurar as outras partes vai ficar mais fácil não tem perigo de sair do lugar eu já dei dicas no canal de como colocar botão de pressão de como costurar sobre o plástico cristal então se vocês tem dúvidas dê uma olhada no canal porque tem todas essas informações tá bom? eu fiz a costurinha aqui no meio e optei por colocar botãozinho de pressão aqui também porque aí o bolsinho fica fechadinho agora a gente vai posicionar as nossas folhas do livro pra posicionar a nossa folhinha do livro agora eu vou fazer assim eu vou vir aqui vou marcar um centímetro e meio eu posso até fazer um risquinho aqui na pontinha e aí eu vou marcar o meio na minha necessaire também aí pra isso eu vou tirar o forro e aí eu fiz o vinco lá no ferro pra ficar bem certinho ó eu medi o meio e puxo o forro pra fora que eu vou costurar só essa parte aí eu vou deixar ela bem centralizada aqui nas laterais e eu deixo ela bem alinhada num centímetro e meio também aí aqui a gente precisa prender pra não escorregar na hora de costurar se for bem preciso pode colocar um alfinetinho mas bem em cima da linha porque aí é onde a gente vai costurar não vai aparecer o furadinho não coloquem alfinete nem pra cá nem pra cá porque senão vai furar o plástico cristal deixa ele bem certinho aqui e aí a gente vai lá na máquina e passa uma costurinha reta nessa marquinha que a gente fez com essa parte feita a gente pode jogar de novo o forrinho pra dentro e aí a gente pode repetir o processo aqui no outro lado agora nós costuramos então já temos assim as quatro partes ó aí eu vim aqui em cima e aqui marquei o meio e aí nesse meio eu vou costurar uma fitinha desse lado e uma do outro lado agora que eu fiz isso eu vou vir pelo avesso eu vou grudar aqui a minha parte de fora na manta vou deixar aqui bem centralizado e aí eu vou lá na máquina vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta e vou aplicar viés se vocês preferirem fazer sem viés aí vocês vão fazer pegar aí a frente do tecido coloca com a frente dessa parte aqui passa uma costurinha em toda a volta deixa um espacinho pra poder desvirar desvira e aí pode rebater a costura se quiser eu tô preferindo fazer com viés porque isso aqui pra desvirar é bem chato é bem grosso então eu prefiro fazer com viés mas vocês fiquem à vontade pra finalizar do jeito que vocês quiserem e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.